E no 158 da Arpa Cristã, dai-me a Bíblia. Na minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Pois a palavra são a grata nova, que Jesus Cristo veio anunciar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz. E seus ensinos, qual for o glorioso, a nos conduzem ao Senhor Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado o homem vai livrar. E suas palavras são tão poderosas, que minha alma pode renovar. Dai-me a Bíblia, livro tão precioso, doutrina santa, fonte é de luz. E seus ensinos, qual for o glorioso, a nos conduzem ao Senhor Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja, e nesta vida meu caminho é luz. E seus ensinos, qual for o glorioso, a nos conduzem ao Senhor Jesus. Da minha Bíblia, que meu guia seja, e nesta vida meu caminho é luz. Da minha Bíblia, que meu guia seja, e nesta vida meu caminho é luz. E seus ensinos, qual for o glorioso, a nos conduzem ao Senhor Jesus.